Se você for um homem comum, pertencer à base da pirâmide e resolveu que quer se desenvolver, se abdicar de algumas questões, alguns prazeres momentâneos da vida pra se desenvolver e sair da corrida dos ratos, você ascender na vida, de repente quebrar o ciclo de, enfim, fracasso contínuo do seu, de todo o seu ciclo social, cara, uma hora você vai se pegar dando de cara com o seguinte fato, você não tem abundância feminina, você não vai estar saindo nunca com garotas e você vai se pegar naquele pensamento tipo, caraca, mano, eu me tornei um cara extremamente recluso, preso nessa rotina de desenvolvimento pessoal e eu tô completamente atrofiando na minha socialização e completamente alheio a tudo e a todos no que tange relacionamentos. Então, meus caros, eu vou dar o seguinte título pro vídeo de hoje, Abundância de Garotas ou Crescimento Pessoal? Não Seja Estúpido. Essa conversa começou com o pessoal desses grupinhos aí, sabe, de Blackpool da aparência, porque se vocês forem parar pra pensar nos fatos, nunca foi um problema pro homem comum que ele tivesse uma certa escassez de mulheres. Eu lembro claramente quando eu era adolescente, assim, os meus amigos, cara, mesmo os mais destacados do meu grupo, não ficavam, assim, com garotas o tempo inteiro. E os que o faziam é porque realmente investiam muito tempo caçando garotas. Então, notadamente que se você for me perguntar, beleza, onde eles estão agora? Nenhum deles saiu dessa corrida de ratos. Nenhum deles ascendeu na vida. Alguns, inclusive, até, mano, decaíram, entraram pro mundo errado. É bom que você entenda, cara, que homens comuns, homens da média, sabe, de beleza mediana pra baixo, nasceram na base a pirâmide, não são de famílias destacadas, naturalmente não possuem abundância feminina. Pra isso, eles precisam gerar valor pra atrair parceiras. Isso é a lógica comum do homem comum. Existe essa ideia, cara, de que a autoconfiança do homem perante mulheres, essa sua desenvoltura social, ela advém necessariamente da quantidade de parceiras que ele pode atrair. Isso é uma verdade universal. E que se você não se dedicar minimamente, se você não colocar um pouquinho de esforço que seja pra você atrair garotas, você sim viverá na escassez. Porque a menos que você seja um cara de destaque, ou você seja um cara de beleza diferenciada, ou você tenha nascido numa família de maior destaque financeiro, né, de maior projeção financeira, essa é a regra do homem comum. Eu acho que de forma inconsciente, cara, todos nós, homens, sabemos disso. Não é à toa, se você for olhar no seu ciclo social de amigos, pode olhar, a maioria passa os seus anos dourados, que são os 18 anos até os seus 27, 28, 30 anos, vivendo exclusivamente pra agregar valor pra si, pra atrair parceiras. Só que não é agregar um valor que seja perene pro longo prazo, que vai de fato colocá-lo numa ascendente, pra poder ele progredir na vida e prosperar financeiramente. A maioria faz só o feijão com arroz pra poder ali preparar um terreno, de repente comprar alguns mimos ali materiais, uma moto, um carro, sabe, no máximo, no máximo morar de aluguel e isso é bom, tá muito bom o cara ter sua vida própria. Mas a maioria só quer fazer o mínimo necessário pra poder conseguir garantir que ele tenha uma parceira ou algumas parceiras ao longo da sua vida ali nos seus 20 e poucos anos. e não saem disso. Sim, pode parecer brincadeira, mas a maioria prioriza mulheres ao desenvolvimento pessoal. Então você é um cara que quer se desenvolver, mas ao mesmo tempo gostaria de vez ou outra ter alguma coisa com mulheres. Como você lida com esse desequilíbrio, né, cara? Eu acho que o melhor caminho aqui, meus caros, é a racionalização dos fatos. Primeiro, cara, qualquer homem comum naturalmente precisa se esforçar um pouco mais pra acessar relacionamentos com mulheres em uma quantidade, assim, razoável. Muito mais do que os homens ricos ou mais bonitos do que a média. Logo, a ideia de você ser um cara comum e ficar com poucas mulheres no ano, sobretudo se você está se desenvolvendo, isso não te torna um cara fracassado. Segundo, cara, homens comuns que saem com muitas mulheres ao ano é porque certamente eles investem muito tempo em cima disso. E quando você investe tempo em uma coisa, é aquela questão, sabe, meu velho? Pra cada escolha, uma renúncia. Se o sujeito escolhe se dedicar muito a atrair parceiras no ano, ele está abrindo mão de alguma coisa. E o que é essa coisa aqui que ele está abrindo mão? Investimento pessoal? Futuro financeiro. Vocês já pararam pra pensar o trabalho que é você manter ali uma carteira de parceiras na sua órbita pra você sair de vez em quando? Vocês conseguem entender que você manter uma garota ali na sua órbita conversando com ela diariamente em alguns períodos de tempo já dá muito trabalho? Vocês conseguem imaginar conversar com duas, três garotas ao mesmo tempo? Cara, você não vai viver pra mais nada. Cara, muito mal você vai conseguir trabalhar. É por isso que vocês veem, às vezes, no seu trabalho, muitos caras que não tiram a cara do telefone do seu lado do WhatsApp. Sabe por quê? Porque eles estão alimentando uma dinâmica com uma parceira. E isso é um erro grosseiro quando você tem 20 e poucos anos, cara. Até mesmo quando você tem mais de 30 e poucos anos, você já tem os seus negócios. Você tem que ter prioridade. A verdade, meus caros, é que nenhum homem que nasceu pobre, comum, sabe, da base à pirâmide, gente como a gente, nenhum desses caras consegue ascender na vida cuidando parcialmente ali, meio que empurrando com a barriga dos seus negócios, estudando parcialmente. Vocês acham que um cara que de fato tem sucesso, ele estudou parcialmente? Vocês acham que um cara que tem sucesso hoje em dia, que ele virou um cara bem sucedido? Vocês acham que ele simplesmente empurrou com a barriga ali, que ele ficou o dia inteiro gostando com mulher? E aí, enfim, o meu curso ali, eu estudo mais ou menos. Nenhum cara que de fato dá certo na vida faz as coisas mais ou menos. Todo cara que se destaca, que ele descola da média, é porque ele se dedicou 110%. E por fim, cara, não se julgue por você gostar e querer parceiras. Natural, você é homem, tá? Porque eu não entendo. Existe aqui na nossa comunidade um certo tipo de aversão a assumir que você quer ter parceiras e que você sente falta. Você pode e deve se sentir completamente confortável pra dizer aqui nos comentários, sabe? Pedir um apoio pros outros caras. A gente tem que criar uma rede de apoio entre homens pra gente se suportar, dar suporte um pro outro. Então, cara, você não tem que ter vergonha de assumir que é homem. Tipo assim, ai meu Deus, nossa, eu gosto de mulher. Que pecado mortal. O que você precisa, cara, é desenvolver resiliência pra você de fato manter os seus projetos e rendamento, tá? Equilíbrio é tudo, tá? Como você encontra esse equilíbrio? Primeiro de tudo, cara, cuide da sua aparência, cuide da sua frisa psicológica e do seu corpo. Seu treino, cara, e sua dieta, elas também são parte do seu desenvolvimento pessoal. Se você cuidar desses fatores, a sua aparência, a sua frieza psicológica, seu corpo, e sobretudo você se mantiver um cara ocupado, fazendo as suas coisas, estabelecendo seus projetos, você vai simplesmente transparecer, sabe? Você vai deixar exalar a energia de um cara que tá construindo valor. E você vai estar muito mais bonito que a maioria. Se você cuidar, enfim, da sua capa. Você vai atrair garotas querendo ou não. Quando isso acontecer, tá? Quando você se envolver com alguma garota, é muito importante você estabelecer horários pra você falar com essa garota. Antes de tudo, certifique-se de que você tá batendo as suas metas de trabalho e estudo diário. Antes de você sequer pensar em pegar o telefone celular e falar com essa garota. É muito simples você se pegar dando muita atenção a uma conversa com uma garota e você deixar de fazer as coisas que têm que ser feitas, sabe? E eu não vou julgar você. Só que de tempos em tempos, pare, dê um passo pra trás e racionalize se você não tá deixando muitos projetos de lado pra manter essa dinâmica. É muito importante que você não se permita cegar porque você ficou animado com a presença de uma nova garota na sua vida, tá? Faça isso, cara. Estabeleça suas metas e siga as riscas. Outra coisa, de tempos em tempos, cara, saia com um amigo ou com alguns amigos pra você socializar e paquerar. Eu sei que muitos vão falar assim, ah, e porque a lei disso, não sei daquilo, que agora não pode mais chegar. Mano, ó, sai, mano. É muito importante que você saiba o que você tá fazendo. Tu vai num ambiente com teu amigo, eu sei que a gente aqui conversa que isso não é muito bom pra questão do dinheiro e tudo mais, mas você tá com tudo sob controle. Sua vida tá sob controle, você tá com suas metas em andamento, tá com tudo esclarecido, você tá produzindo e tá progredindo na vida. De tempos em tempos, de repente, você pega aí um espaço noturno pra sair com um camarada, é um espaço legal, tá? Não vai pra espaço aí, sabe, de baixo nível, não. Vai pra um lugar legal, você vai curtir o ambiente, curtir conversar com seus amigos. De repente, uma outra, você pescou ali um sinal de interesse de uma garota ali no canto. Tu vai trocar uma ideia com essa mina. Você não sabe da promessa da noite, entendeu? Você pode não arrumar nada na noite, mas você pode, de repente, arrumar um date. Agora, a questão é a seguinte, cara, só faça isso quando as tarefas estiverem em ordem. Não pense em pegar uma sexta-feira à noite ou um sábado à noite pra sair com os amigos, sendo que você não finalizou seus estudos, tá com dificuldade pra progredir, de repente, numa matéria. Tu tá indo mal na faculdade, o teu AV1 foi mal. Tem que fazer as coisas do jeito certo. Se você quer se dar pequenas liberdades, se recompensar primeiro, base as suas metas. Depois você se dê as recompensas. Outra coisa, não torre jamais, jamais, dinheiro pra parecer que você tem mais valor do que você realmente tem. E não antecipe etapas. Eu vejo muito, mas muito, cara, quando baixa de seus 22, 23 anos, e eu cometi esse erro, comprando, por exemplo, carro, moto, qualquer coisa que agregue valor àquele cara, materialmente falando, que faça ele parecer que já tem algum destaque social ou financeiro. Eu sei que, cara, ainda mais na minha idade, 30 anos, 31 no caso agora, é muito comum que você queira ter seu veículo, porque isso facilita demais os encontros. Ou vocês acham que eu não penso nisso? Que de repente, às vezes eu me pego e falo, pô, cara, aquela mina que tá ali me olhando no canto da academia, eu não vou chegar e chamar pra sair, porque, primeiro, eu não tenho transporte, eu não tenho nenhum lugar pra ir. E eu entendo isso. E esse tipo de fator motiva muitos caras a tomar decisões precipitadas. Pegar um carro, pegar uma moto que ainda não pode pagar com conforto, pra facilitar os encontros. Aí, quando ele começa a ter encontros, a coisa só piora, porque agora ele já tá com um passivo enorme, tipo um carro, uma moto, um passivo, que todo mundo tem PVA, gasolina, seguro, estacionamento. E agora, ele tem que dar atenção pra uma garota, e isso vai, mano, deteriorar o seu patrimônio financeiro e vai, total, ocupar muito do seu tempo. Eu sei que isso não torna impossível o seu progresso, mas dificulta muito mais, né, meu velho? Se você sentir que tá gastando tempo demais, deixando tarefas muito incompletas, ou mesmo perdendo o foco, dê um passo pra trás e racionaliza, irmão. Eu tô abrindo mão do meu futuro, jogando tudo no lixo, porque eu não consigo, sabe, separar as coisas e, enfim, me abster um pouco de socialização com mulheres pra poder fazer o que importa. E pra gente fechar esse vídeo, cara, eu quero que vocês lembrem de uma coisa, tá? É muito fácil, mas muito fácil você se distrair com garotas. Eu tenho essa frase do meu amigo, CPMF. E garotas não são o problema, elas são a distração. A maior prova disso é o TikTok. O TikTok, na minha opinião, ela é uma arma chinesa feita pra distrair as gerações dos outros países de homens, tá? Não atua que o TikTok ele deteriora, a pornografia deteriora a capacidade do homem de se manter focado e forte. Realmente, cara, é muito fácil você se distrair quando você ficar animadinho com meninas. Então, eu recomendo, de verdade, você escreva as suas metas, os seus planos nos post-its e você colhe no seu computador, de repente, no seu armário ou coloque em um quadro de avisos pra você estar sempre olhando e mentalizando as coisas que precisam ser feitas. Quanto mais você se organizar no que diz respeito às suas metas de curto prazo, de médio prazo, longo prazo, menor vão ser as chances de você simplesmente se perder no processo, cara, e acabar caindo no mesmo erro e nas mesmas armadilhas que todos os caras caem. Pelo menos os caras da base à pirâmide que nunca progrediram na vida. Se você mantiver a sua meta de investir 10% do seu rendimento mensal em uma aplicação financeira, bater as suas metas de estudo semanal, bater as suas metas de estudo semanal, continuar planejando aí a sua semana, o seu mês, de repente, até o seu ano, e você sentir que tá progredindo na sua vida, cara, eu acho super razoável que você procure abrir uma brecha pra você sair pra paquerar, sair com seus amigos pra tomar uma cerveja num pub se você gosta. Se você não gosta, não toma cerveja, mas sair com seus amigos ou procure amigos pra você sair. Se você tiver tudo sob controle, você precisa se recompensar e não é nem um pouco inaceitável que você seja homem e queira fazer coisas de homem, tipo, por exemplo, sair pra paquerar é a coisa mais normal, só não faça isso se você estiver com tudo desorganizado, porque aí nem a sua vida vai pra frente e você vai se perder ainda mais em algo tão alimentar. Espero que esse tipo de conversa tenha agregado valor, meus velhos, tá? Eu sei que eu gosto mais de trazer coisas muito práticas, mas isso aqui também é prático, porque você precisa às vezes reorganizar ideias internas pra você não se perder. Eu faço isso, organizo as minhas metas, enfim, a minha cabeça em relação ao que eu tenho que fazer e espero que vocês consigam. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um pouquinho e o nosso eterno poeta Vinícius Moraes. Fui.